E aí galera, tudo beleza? É o Maicon com vocês, aqui que fala com vocês, eu e o Zach Berenico S. Hoje eu estou com mais um vídeo pra vocês, mais um vídeo da série de Hollow Knight. Se você não conferir o episódio passado, eu vou estar deixando um card aqui em cima. Clique esse card e vai direto pra playlist da série. Vai lá assistir esse cara que tá muito legal mesmo. E aí pessoal, no episódio passado a gente parou exatamente aqui. Temos um sonhador, um guerreiro dos sonhos. Eu sou o Gorby. Eu não sei se eu devo enfrentar, galera. Eu tava pensando aqui comigo. Eu não sei se eu devo enfrentar todos os guerreiros dos sonhos. Os dois que eu enfrentei, eles realmente estavam precisando de ajuda. Eu não sei se esses aqui, eles necessariamente precisam de ajuda, né? Curve-se, 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 curve-se para o Gorby. A grande mente, eu sou o Gorby. Acenda, 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 acenda com o Gorby. Mano, esse cara tá parecendo que é do mal. Eu vou enfrentar ele? Vou enfrentar ele. Ele tá parecendo do mal. Ele não tá parecendo do mal? Ele tá parecendo do mal. Nossa. Ah, é, mas... É bem de boa, pra falar a verdade. Ah, pegou em mim, né? Nossa, pegou muito em mim. Nossa, agora tá fazendo 3, é? Nossa, fiquei aqui embaixo sem querer. Peraí, Gorby, peraí. Peraí, Gorby. Pô, espero que eu esteja ajudando ele, véi. Espero que ele esteja ajudando ele, véi. 4 agora? Não, tá de boa, tá de boa. Foi. Cara, eu espero que a gente tenha ajudado ele, véi. Do fundo do meu coração. Eu sou o Gorby. A grande mente. A dor. A senda, a senda. Eu. Eu sou. É que, tipo assim, ele tava parecendo muito do mal, entendeu? Por isso que eu enfrentei ele. Aqui já esgorbe. A grande mente. Livramos ele, né? Deixa eu ver aqui. Cadê as notas? Diário, diário. Acho que ele é um dos últimos ali, véi. Gorby. Sonho persistente de um guerreiro caído. Uma misteriosa forma de vida que supostamente contém todo o conhecimento do mundo dentro do seu cérebro dilatado. Eu sou o Gorby. Gorby. Cara, tá bom. Aceita aí. Ô, ele foi bem mais de boa do que o sem olhos, hein. Foi bem mais de boa do que o sem olhos e o... Do que o Elder Who, né. Foi bem mais de boa, cara. Eu queria saber, cara, o que tem mais pra cá. Eu sei que tem o penhasco aqui, né. Não tem nenhuma entrada, não. Tem uma entrada aqui embaixo, véi. Aqui, ó. O que tem aqui? Ah, tá. Aqui foi de onde a gente veio, né. Tá, eu exploro aqui em cima primeiro ou continuo... Estou rolando aí embaixo, véi. É aí que tá a questão. Tomou, né, véi. Fica esperto. Deixa eu seguir pra cá. Pra eu ver, né. Vai que tem alguma coisa assim. Não, acho que tem. Fez certinho, cara. Como é que tem pra cá? Ó, tem um caminho pra cá. Tem aqui pra baixo também, né. Vou dar uma olhada aqui. Olha, eu não chego não, véi. Ah, não. Ali eu chego, sim. Eu chego ali, cara. Hoje, na verdade, eu já cheguei ali. Olha lá. Vamos entrar aqui, né. Vai que eu esqueça de entrar aqui, né. O que é isso? Ah, é um banquinho. Muito bom, cara. Ou você vai me dar uma espada nova? Ou você podia me dar uma espada nova, né. É? Tô se tá com o cara. É o mato, mestre do ferrão. Ah, bem encontrado. Sim, pensei que poderia sentir a áurea de um guerreiro feroz se aproximando. Estou impressionado por você ter encontrado meu santuário aqui no topo do mundo. Sem dúvida, você aguentou muitas provocações e superou muitos inimigos em sua busca para me encontrar. Não, não fale uma palavra. Eu, mestre do ferrão mato, que foi ensinado a arte do ferrão pelo próprio grande sábio do ferrão. Caraca, aceito você como meu pupilo. Comecemos a lição imediatamente. Vamos lá. Aprender a arte do ferrão. Bora. Caraca, essa cutscene aí é da hora, velho. Dominou o corte ciclone. Segure X para concentrar a energia do ferrão. Solte o botão enquanto mantém pressionado cima ou baixo para executar o corte ciclone. Tá bom, não entendi muito bem como que usa, mas ok. Caraca, olha ele. Ele é somente. Sua forma é excelente. Agora eu sei como meu próprio mestre se sentiu quando ele passou seus ensinamentos para nós. Nós? Então existe mais de vocês? Espero que você não me considere tão sério quando eu digo que considero você ser meu filho. Sim, caraca. Quando eu vi você executar minha arte do ferrão, senti um vínculo entre nós e de repente aparecer na existência. Caraca, você me honra além das palavras do meu pupilo. Obrigado. Caraca. Você me honra além das palavras do meu pupilo. Obrigado. Cara, como que eu dou o corte giratório? Ah, tá. Eu tenho que segurar. Ah, tá, 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 tá. Tenho que segurar por muito tempo. Nossa, mas tem que segurar muito, cara. Muito. Tipo, tem que segurar muito. Vou experimentar nesse tique aqui. Nossa, deve dar muito dano isso aqui. Caraca. Da hora, hein. Da hora, hein. Só não sei se tem mais alguma coisa pra cá, né. Eu não cheguei a ver direito, né. Na verdade, nem cheguei a explorar muito aqui. Você é que agora eu consigo quebrar as coisas? Pode ser, pode ser. Meu pupilo, você veio visitar o seu antigo mestre. Essa é uma honra que eu não mereço. Por favor, sente-se. Você é sempre bem-vindo para meditar aqui comigo. Sentar. Dá pra dar. Ah! Será que acontece alguma coisa se eu ficar aqui um tempo? Pô, eu acho que não acontece nada, né. Pô, ele tem uma áurea meio negra, né, cara. Tem uma áurea meio negra, ele. Umas bolinhas pretas dele saindo dele. Parece que tem, né. Ou não é dele? Eu acho que não deve ser dele, não. Achei que tinha um caminho aqui. Nossa, esse golpe aqui é top, cara. Este golpe aqui, caraca. Gostei da batalha entre eles, assim, o duelo. Tá, eu acho que aqui, cara, acho que não vai ter... Nada mais, né. Ó, pensa dar isso aqui num... Cara, isso aqui é tipo um counter, cara. Tipo, eu fico... Eu fico imune, cara. Eu meio que cautero tudo. Não é não? Eu acho que não, hein. Nossa, quase caí aqui. Apareceu aqui, né. Vem aqui, que eu vou testar em você. Vem! Nossa! Foi sabugado. Sabugado. Ele foi sabugado. Demais. Tá, vamos seguir pra lá, então. Pra cá, que a gente tem que vir. Vamos vir pra cá, então, né. Nossa, eu espero que não tenha um boss aqui. Tá. Olhar pra baixo. Olhar pra cima. Também tem que fazer isso, cara. Porque é meio perigoso, hein. Nossa, tomei, sério. Você vai vir aqui, cara? Vem, então. Vem. Vem. Vem, vem, vem. Nossa, cai aqui embaixo. Arrependi, velho. Me arrependi amarguramente, cara. Me arrependi muito, cara. Porque agora eu não subo, né. Ou será que eu subo? Subo. Não sei se subi muito, mas subi, né. Pelo menos isso, né. Fui uma lança aqui. Cai aqui embaixo. No confim do mundo. Os confins do mundo. Ai. 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 Nossa, mas tô caindo muito. Não, caí mais, velho. Cara, temos um problema aqui. Não era pra cá que eu queria vir, velho. Sério. Cara, esses deals aí que eu pego aí é pra nada, né. Porque não faz muito sentido. Toma. Tem um tic aqui. Cara, deve ter muita coisa secreta aqui. Com certeza. Ó, tem um conifer aqui. Não tem um conifer aqui? Tá com cara de ter um conifer aqui, velho. Um conifer. É só um conifer, né. Não existem vários. Ó, tá cheio de... Olha. Tá cheio de papel, cara. Cheio de papéis ali, cara. Desfrutando desse ar revigorante, estamos bem perto da fronteira de Helloness e as planícies desoladas que eu cerco. Nessa direção estou tão longe quanto estou disposto a ir. Quanto estou disposto a ir. Embora foi uma boa mudança dos limites estreitos das cavernas. Eu desenhei um pequeno mapa da área. É simples e a verdade é que ainda precisa ser completado. Não saber a real extensão de uma região pode ser bastante frustrante. Comprar mapa da área, sim. Tem aço. Nossa, mas onde que eu tô? Ah, eu tô embaixo, né. Ó, caminho verde. Ô, estamos chegando em uma região que... Né? Tem um... Como que é o nome? Um verminho ali. Tem um Arnold. E aí é perigoso aqui, cara. É bem perigoso aqui. Quero ver se eu consigo... Chegar naquele Arnold ali, velho. Calma aí, deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui. Tá, aqui tem alguma coisa que quebra, cara. Que eu não consigo quebrar. Descer aqui. Vem. Cara, tá perigoso aqui. Tá, não? Eu sinto que tá perigoso. Aí não, né. Vou botar muito perigoso aqui, cara. Sem brincadeira mesmo. Nossa, nem era pra eu ter tomado isso. Ué, eu peguei... Essência? Onde que eu peguei essência, velho? Não tem sentido isso. Era isso. Nossa, cara. Tá ruim aqui, velho. Não tá muito bom, não. Quero ver se eu consigo pegar aquele Arnold, velho. Ó, porque ali tem um caminho. Ali tem um caminho, tá ligado? Tem um caminho ali pra cima também. Se eu vim aqui... Tomou. Tem umas borboletas. Vem, vem. Sério isso, cara? Sério que eu soltei o negócio e não calterou, velho? Aí mentiu, né? Eu vou matar com hit, cara. Fica só. Vou matar vocês dois, hein. Nossa, double kill. Ah, tem borboleta sim aqui, cara. Tem bastante bicho também. Que não são páreos para... A minha pessoa. Ah, ele dropa essência. Ué, tá dropando essência agora? Calma aí, velho. Nossa, eu voltei aqui embaixo, né? Voltei? Não, né? Caraca, velho. Tem caminho pra cá e tem caminho pra cá. Deixa eu vir aqui também. Aqui é um casulo, né? Mini casulo. Vamos vir pra cá, velho. Oh, que bonito, cara. Ah, peraí. Que bonito, cara. Parecia que tinha alguma coisa ali. Calma, 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 calma. Não tem nada, não. Pode ser com calma. Cheio de borboleta aqui, velho. Que bonito, cara. É o lar das borboletas, velho. Não é não? Tadinha, velho. Ou tadinho. Nossa, morreu aqui. Morreu junto com as borboletas. Tadinho. Benção de Johnny. Ou Johnny. É Johnny. É uma menina, cara. Uma insetinha, cara. Tadinho, velho. Tadinho, cara. Ou tadinha, né? Tá. Deixa eu ver esse amuleto. Onde que eu tô? Uns pinhaços uivantes. Tá. É claro que eu tô, né? O que é isso aqui? Ah, é azar, né? Segure x, solte para mais cima. A arte do ferrão marca do... A marca do mestre do ferrão mato. Matou, né? Ou mato. É, matou. Mato. Um ataque giratório que atinge os inimigos por todos os lados. O que que eu peguei aqui mesmo? Um amuleto, né? Benção de Johnny. Quatro. Abençoada por Johnny, a gentil herege. É. Transfigura os fluidos vitais para o sangue vital azul. O portador terá uma carapaça mais saudável e poderá receber mais dano. Porém, ele será incapaz de se curar focando alma. Por isso que morreu. Tá aí o motivo por que ela morreu aí, ó. Por que ela não conseguia se curar? O que que adianta, né? Deixa eu ver uma coisa aqui, galera. Eu tenho que segurar. Soltar para cima. Ah, apareceu. Ué, apareceu ela? Vou ouvir. Ah, eu vejo que você tem minha benção. Não consigo me lembrar de ter lhe dado. Mas minha memória está um pouco falha. Cara, você não me deu. Você morreu. Criança azul. Johnny é uma criança. Eu acho que é um inseto. Não uma inseta, eu acho. Agora tá com mais cara de inseto, meu. Olha eu, cara. Olha eu. Dando gênero para inseto, cara. Mas minha memória está um pouco falha. Cara, você morreu, tá? Não é pacífico aqui? É um lugar perfeito para descansar. Cara, eu acho que eu não deveria usar o ferrão aqui, né, velho? Eu não sei se eu deveria ter feito isso, cara. Mas enfim. Eu acho que eu livrei ela, né? Libertei ele. Ou ela. Enfim, vamos seguir então, né? Vamos lá. Cara, é que eu não confio naquela mariposa, entendeu, galera? Eu não confio até agora naquela mariposa. Dá para descer mais, né? Caraca, parece um monte de som de peido, tá ligado? Vim para cá. Eu tenho um objetivo, galera. Que é chegar naquela... Aquele varminho. Que é considerado ninhoquinho. Pera aí, mas onde eu estou? Pera aí, eu acho que eu não estou voltando, não, velho. Eu acho que eu estou voltando, para falar a verdade. Estou não? É que parecia um caminho tão sagaz. Aparecei, não? Pera aí, será que eu não consegui para lá, não? Porque ali tem coisa ali, ó, velho. Deixa eu dar uma bisolhada lá novamente. Eu perdi... Dio, velho. Eu comprei o que com o Dio para eu ter perdido? Eu não perdi o Dio, não, velho. O amuleto daquele inseto ali é mó... Do Junior é mó... Tá ligado? Mó ruim. Tudo aí ele deve ser bom, mas... Eu achei mó ruim. Eu não posso me curar? Daí, se eu perder vida, e aí? Aí eu não faço mais nada. Ah, ela está para cá, né? Ele está para cá. É isso aí mesmo. Mas era para ter um caminho aqui, ó, velho. Tem um caminho ali. Acabei de ver o caminho. Ó, está aqui, ó. Só que eu não consigo quebrar, não, velho. É. Infelizmente, eu não consigo quebrar, não. Aí está de sacanagem. Sai. 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 Curar aqui e vamos voltar lá para cima, né, cara? É o caminho, né? Ó, mas gostei dessa região, hein? Mó bonita, velho. Pô, por mim eu ficava naquela região de borboleta para sempre, velho. Mó bonita. Meu Deus. É muito bicho. É nóis. Cara, aqui é parcoeiro, velho. Mais ou menos. Mais ou menos. Como eu disse, mais ou menos. Ainda bem que eu consegui me curar. Se eu não conseguisse me curar, eu estava lascado, né? Erros acontecem, só digo isso. Erros acontecem, só digo isso. Deixa eu me curar que ele volta. Só ele, né? Não consigo me curar mais. Ó, tem que fazer assim, ó. E pular. Certo aqui, ó. É que a gente não consegue prosseguir, porque a gente não quebra nada ainda. Eu acho que a gente um dia vai quebrar alguma coisa, eu não sei. Cara, mas tem mais caminho pra ali, cara. Olha ali, velho. Tem não? Tem não. Vamos vir pra cá então, né? Ô. Precisava de um banquinho, velho. Tem que conseguir ir pra cima, que a gente já veio aqui em cima. Vamos ver esse mapa aqui. Acho que aqui não vai ter nada, velho. Tá com cara de não ter nada aqui. Só que podia ter uma região secreta aqui. Podia não? Podia. Tá, cheguei aqui em cima de volta. Ah, eu achei que esse aqui era que nem o Tic aqui. Descia, ele não desce não. Nossa, ele morre mó feio, ó. Tadinho dele, velho. Vem aqui, fi. Foi mal aí, Tic? É aqui que eu tava. É aqui que eu tava, velho. Cara. Tá dizendo que tem... Caraca, eu não consigo seguir pra cá, não? Olha o que que tem pra cá lá, velho. Cara, tá dizendo que tem alguma coisa pra cá, velho. Ai, tipo, cara, se você perceber, parece que é um ninho, né? Puta, já viu o ninho de formiga? Como que é? O ninho de formiga, ele é, tipo, um triangulozinho, assim, sabe? Parece que a gente tá dentro de um ninho. E aqui é fora, né? Parece não? E um item aqui. Ídolo de rei. Que, tipo, um amuleto também? Não, não é amuleto, não. É daquelas chaves, né? É o dos selos, né? Ídolo de rei. Um ídolo branco que representa o rei de Hellonest. O rei ilusivo foi adorado através desses ídolos. Relíquia do passado de Hellonest. Esse item agora tem pouco valor, exceto para aqueles dedicados à história do reino. Beleza. Vê o que tem ali que para baixo, né? Ó, tem... Ah, tem mais daquelas árvores ali, ó. Vem aqui. Aproveitar e já pegar. Nossa, eu tô lascado. Eu tô lascado para pegar todos eles. Eu tô muito lascado. Pra cá tem caminho. Pô, eu preciso de quantos? 500 ou 600 lá pra pegar a nova habilidade, será, véi? Ou item, né? Porque aquela mariposa lá só tá me dando porcaria, véi. Peguei mais um. Pô, tinha que vir ali de cima, véi. Tá, tem um ali, ó. Mostra a hora que eu consigo os 500 aqui, véi. E daí já volto lá na mariposa, né? Não é bom? Eu acho que é bom. Eu acho que é bom. Ó, tem aqui, ó. Dinheirinho. Zils. Zils. Dá os zils aí. Zéu. Dá os zéu. Zil. 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 Caraca, véi. Ó, essa região é mó bonita, né? Então a gente veio de um... De um... O que é? De um lugar distante, né? A gente é um viajante de um lugar bem distante. Ou será que a gente é um zumbi? Quem sabe? Tipo, inseto e zumbi. Porque tem insetos que são zumbi. Vamos apertar pra cá. Tem mais essência aqui, ó, véi. Meu Deus do céu. Cara, pegar essas essências vai ser... Pô, tô com medo que eu abra uma dessas árvores e tenha muita essência pra pegar. Se tiver muita essência pra pegar, eu tô lascado. Acho que tem mais pra lá também, véi. Mais pra cá, ó. Tem não? Tem. Tem mais dois. Atualmente é perto do Conerfrake, ó. Pô, eu acho que a gente é pra pegar os 500, hein? Daí a gente já volta. Pior que aqui não tem besouro, não tem nada. Aí é bom, hein? Aí é excelente. Ai. Nossa, lembra que eu consegui segurar aqui. Acho que tá acabando. 500, hein? A gente vai voltar lá na mariposa pra poder pegar mais um abril do lado, tá ligado? Ué, é muita essência, cara. Tô achando muita essência, véi. Nossa, eu caí aqui, eu vou ficar triste, véi. É muita essência, véi. Ó, aqui é o topo. Tem até o topo, cara. É muita essência, olha isso. Tem mais essência pra cá, né? Não. Ainda falta essência, ainda, véi. Olha que falta essência aqui. Já vi. Tem uma essência bem aqui, ó. Aqui não? Olha que tem essência aqui. Eu vi uma essência ali. Cara, tem mais essência. Eu não sei onde tem mais essência. Falar pra vocês. Faça a mínima ideia. Ah, tem uma aqui, ó. Nossa, se não fosse as essências, eu não tinha achado isso aqui, ó. Mas ainda tem mais. Tem aqui. Cara, eu acho que deve ter aqui pelos cantos agora. Ó, aqui tá com um cara que quebra, hein? Me respeita. Serem superiores. Essas palavras são apenas para vocês. Essas planas malditas se estendem interminavelmente. Não existe mundo além. Aqueles tolos o suficiente para atravessar esse vazio devem pagar o preço e renunciar à mente preciosa que esse reino concede. Ah, então eu tenho, acho que, opção pra sair daqui, né? Pra aquela região lá que fica um vento. Que não deixa eu sair. Eu acho que isso é mais pra frente, né? Ô, foi. Peguei todas as essências. Pô, podia marcar no mapa isso, né? Mas não marca. Tem item aqui. E esse item, a gente pega ali por onde eu quebrei. Eu desci. Eu não explorei direito. Esse é o Zaki. Peraí, tem coisa aqui? Calma aí. Tem não. Aí, ó. Diário do viajante. Ah, tá. Aceito. Aceito o diário. Tem caminho pra cá, velho. É esse caminho que vai me levar ali pro Arnold, pro verminho. Vamos lá, então, né? E aí, velho? Ó. Aí, ó. O barulhinho dele. Achamos ele, cara. Ele tá aqui, ó. Ele tava em cima, velho. Calma aí. Ele tava aqui em cima. Ele estava aqui em cima. Olha só, cara. Que danado. Ele tava em cima de tudo ali, cara. Eu acho que na... Ali... Eu acho que lá... Ó. Tava ali em cima mesmo. Eu acho que, cara... Os penhascos vivantes, eu acho que não vai ter absolutamente mais nada pra explorar, velho. Eu tô com, tipo, uma leve... Tipo... Tô suspeitando. Mas eu sei que aqui, ó. Ah, não tem item nenhum, não. Eu achei que tinha. Eu ia usar as garras de louva-a-deus ali pra poder subir, mas... Pelo visto, não tem, não. Tá, cara. Eu acho que eu vou voltar lá no... Vou pegar um... Um transporte aqui no Besouro. E viajar lá pra Terra do Descanso. Cadê a Terra do Descanso? Pra poder falar com a... Com a Mariposa pra ver o que que eu vou pegar agora de habilidade, velho. Fica aqui próximo, velho. Fica aqui próximo. É só seguir reto aqui. Beleza, beleza. Galera, notas novas. Desse Cavaleiro de Arbusto aqui. Sei lá como que é o nome dele. Esqueci o nome dele. Nem sabia que eu não tinha pego as notas dele, cara. Peguei só agora as notas. Cadê? Cadê? É o Cavaleiro Musgoso, né? Eles se disfarçam de Arbusto e parecem macios, mas cuidado com esses guerreiros. Eles são implacáveis no combate, guardando bravamente algo no fundo do caminho verde. Uuuuuh! Então eu acho que é o Kenner da Neva, né? Deve ser o Kenner da Neva que eles devem guardar. Sei não. Mapa atualizado. Atualizou o quê? Atualizou o quê aqui? Ah, atualizou aqui, ó. Tem um caminho por aqui. É, só que por aqui a gente não consegue seguir. Daí aqui é vazio. Que é o repouso de... É, acho que os penhasco... Os penhasco e o Ivan é só isso mesmo, cara. Acho que ali em cima não vai ter absolutamente mais nada. É, acho que vai ser isso. Vou pegar aqui o besouro. Vai. Não, não era pra dar save. Vou pegar o besouro aqui e ir lá pra terra do descanso e falar com a mariposa. Vem, vem. Será que ela está aqui, cara? Ela ainda está aqui, velho. Conseguiu as 500, hein? Ah, portador, você retornou. Me deixa olhar para o ferrão dos sonhos. Ah, 500 essências? Você é um mestre nisso. Muito bem. Muito bem. Eu tenho uma pequena recompensa para você. Descartado de uma das minhas mais preciosas lembranças. Este amuleto irá trazer você e o ferrão dos sonhos ainda mais próximos. Tá bom. Os segredos desse reino não poderão mais se esconder de você. Pegue-o e volte depois de ter coletado 700 essências mais presentes esperam por você. Tá bom. Cara, mas qual que é a vantagem disso? Portador de sonhos, dos sonhos, amuleto transitório criado para aqueles que usam o ferrão dos sonhos e coletam essências. Permita ao portador carregar... Cara, deixa eu ir aqui. Que essa mariposa, além de ela ser do mal, que eu tenho certeza que ela é do mal, ela fica falando esses negócios aí que me atrapalham muito. Deixa eu ver aqui. Permita ao portador carregar o ferrão dos sonhos mais rapidamente. E coletar mais alma atingindo inimigos. É. É bom, né? Aceito. Eu acho. Acho que assim. É. É. Bom. Agora eu vou deixar o vídeo por aqui porque o vídeo já está bem longo. Se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like. Compartilha o canal. Compartilha o vídeo. Se você não é inscrito no canal, eu recomendo muito que você se inscreva porque surge demais no canal. Além de me incentivar para passar mais vídeos para vocês. E é isso aí, galera. Até o próximo vídeo. Fui. Fui. E aí, galera. E aí, galera.